evangélicos é um grupo muito heterogêneo, não dá para dizer assim, estão todos com um, estão todos com o outro, mas é claro que por ser um grupo numeroso também, é muito cobiçado pelos candidatos. Exatamente, Diego. A grande parte dos evangélicos não vai votar de olho na Bíblia, mas vai votar de olho no bolso. Então, vivemos uma situação muito complicada economicamente, temos fome, temos recessão, temos desemprego, temos números terríveis para a economia, isso afeta principalmente as classes mais populares, mais vulneráveis, e você tem uma grande quantidade de evangélicos entre essas classes populares, entre as periferias das grandes cidades, entre as periferias da região rural do país. E o que acontece é que a estratégia do PT, se for nesse sentido, está correta. Bolsonaro tenta fisgar esse público e manter esse público através de um discurso extremamente ideológico, apelando com a ajuda de determinadas lideranças que são fundamentalistas de extrema direita, conservadoras, e ele vai tentar puxar por aí, até porque ele não tem muito o que mostrar. Bolsonaro não tem muito o que mostrar. Ele vai tentar cavalgar o Auxílio Brasil de 400 reais, por conta da inflação, que ele é também responsável, por chegar à inflação do jeito que chegamos, esse valor é um valor bem menor do que poderia ser. Na verdade, o Auxílio Brasil mesmo é uma reinvenção do Bolsa Família, bem como outros programas do governo Bolsonaro, são apenas rebatizamentos de outros programas de governos anteriores, entre eles os governos do PT. E há uma lembrança do governo do ex-presidente Lula, uma lembrança de uma certa bonança entre determinados grupos sociais. Então, inclusive, no Datafolha, no primeiro turno, Lula lidera entre os evangélicos, porque há uma lembrança, há uma percepção de que, sob o Bolsonaro, eles comem o pão que o diabo amassou. Enquanto isso, o PT vai tentar fazer exatamente a lembrança de um tempo em que havia carne e cerveja na mesa, como para usar uma expressão que os próprios petistas estão usando, picanha e cerveja na mesa, para tentar trazer esse debate para fora da questão ideológica e religiosa, e para o debate do Bolso do dia a dia. E, é claro, como há diferentes grupos evangélicos, alguns grupos podem votar e devem votar no presidente por conta de questões religiosas e ideológicas. E, agora, há outros grupos que, certamente, vão seguir Mateus capítulo 22, versículo 21, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus, separando as duas coisas e votando conforme o programa de governo, a proposta que garanta que eles comam todo dia.